que nós vamos entrar nesse momento em um assunto bem importante, viu Rafa? E que frequentemente a população busca mais informação, detalhes, principalmente mandando mensagem aqui pra gente sobre o que fazer quando se depara com uma colmeia de abelhas, enfim, principalmente em locais inusitados, em locais movimentados também. E Rafa, os casos se repetem e muita gente não sabe a quem recorrer, afinal, o que pode ser feito em um caso como esse? Wagner, eu já falo por mim, se eu vejo um enxame de abelha, o que eu faço? Eu corro, porque eu tenho alergia, então realmente eu tenho que ficar longe aí das abelhas, mas é claro que o pessoal aí precisa se atentar a quem ligar, porque não dá pra retirar de qualquer forma, é preciso todo um vestimento adequado pra realmente fazer essa retirada e também não dá pra querer fazer como muitas pessoas faziam antigamente, colocar fogo, jogar veneno, e isso não tem como, porque vai ser pior ainda a situação. O primeiro passo é ligar na Defesa Civil, por isso que eu estou aqui com o Márcio, que é responsável pela Defesa Civil, pra trazer aí esses detalhes e principalmente esclarecimento pra população. Márcio, vocês têm uma equipe preparada, inclusive a quantidade de atendimentos nesse ano aí já ultrapassou a casa dos 3 mil, ou seja, o pessoal realmente tá entrando em contato com vocês, né? Boa noite. Boa noite. Desde o início do programa de retirada de abelhas para a Defesa Civil, já são 3.400 ocorrências. A Defesa Civil, ela foi cumprindo a lei e foi se especializando, capacitando seus servidores, adquirindo os instrumentos adequados, os EPIs de segurança, a roupa própria de apicultor, e claro que além do curso teórico, a prática no dia a dia deixou os servidores da Defesa Civil de Cascavel hoje como uns especialistas na prática de capturar, remover e transportar enxames de abelhas. É porque a gente estava até comentando anteriormente, essas abelhas, elas têm um papel muito importante, né? Então, simplesmente a gente não pode exterminá-las, e até é por isso que vocês fazem esse trabalho ao retirá-las desse local e colocar em um espaço adequado, né, Márcio? Exato. As abelhas, elas são protegidas por lei estadual e lei federal. E aí, então, quando elas se instalam na área urbana, residencial ou comercial, a gente tem que proteger a vida humana que está ao redor desse enxame, a vida dos animais domésticos e também a vida do enxame. Então, tem toda uma técnica adequada para a proteção dessas vidas que estão ao redor e devolver o enxame para um apiário, onde vai haver o manejo, o tratamento adequado para que esse enxame cumpra a sua finalidade no ecossistema, se alimente, produza uma flora saudável e assim se multiplique e siga o ciclo dele. Até como há um profissional especializado para fazer a retirada, vocês não conseguem atender essa demanda de maneira imediata. Isso é bem importante a gente reforçar para o pessoal que entra em contato, né, porque tem que aguardar ali, né, o agendamento a toda essa escala, essa organização, né, Márcio? Mas que o pessoal realmente entre em contato, mas também tenha essa paciência, né? Exatamente, porque a Defesa Civil, ela começa todos os dias, às oito da manhã, a trabalhar. Então, nós não conseguimos agendar com as abelhas a hora que elas vão se instalar na casa. Então, às vezes, até dez horas não tem nenhum registro, mas aí onze horas acontece de ter cinco registros. Então, não tem como atender em tempo real. E até porque o enxame, ele tem uma fase de instalação. Então, muitas vezes, olha só, 27% das ocorrências registradas pela Defesa Civil, registram que 27% as abelhas apenas pararam para descansar, para recuperar a força e procurar um local seguro. O importante é que o enxame, ele é como o ser humano. Ele vai procurar duas coisas básicas para a sua sobrevivência. Segurança, proteção e alimento. Então, temos que tomar todo o cuidado para não ferir esses enxames. Orientamos a população. Recebeu na sua casa? Ligue no 199 ou no WhatsApp do plantão. imediatamente, prenda os animais domésticos, porque o animal também, ele não sabe o perigo. Feche as janelas, né? Não queira jamais jogar, como você disse, veneno, fogo, água. Não faça isso. A equipe de apicultores foi treinada e tem experiência. Então, eles vão poder capturar e remover esse enxame. Perfeito, viu? Então, a gente segue essas orientações mesmo do Márcio para ter todo esse cuidado, ter essa cautela, como eu até brinquei no início, né? Eu sou alérgica, então, realmente, eu já tomo um cuidado a mais. Mas, independente aí das pessoas, a gente tem que ter essa cautela e principalmente com os enxames. Eu volto.